Fala aí pessoal, beleza? É uma honra, uma alegria estar aqui com vocês, né? Tudo que a família Zemidinha, a família DMA faz, a gente registra, deixa registrado na internet. É uma honra estar falando um pouco mais sobre as nossas passagens aí, mais um documentário. Dessa vez falando sobre a família, a palavra família. Essa palavra foi uma palavra muito pesada na nossa jornada, na família Zemidinha. Quando eu colocava nas lutas, eu colocava minha família, todo mundo criticava, achava um negócio do outro mundo. Hoje é muito fácil, né? Tá comum ver famílias treinando, pai, filhos, parentes, sua esposa treinando. Na época que a gente começou, era totalmente diferente, né? Ninguém aceitava a palavra família no meio das artes marciais. E foi uma época assim muito difícil, né? Da gente conseguir as coisas, conseguir apoio, não só de pessoas próximas também, como de toda a sociedade, né? Foi uma época assim que atravessamos dificuldades imensas por ter colocado o nome de família, né? Da família das artes marciais. E isso, pessoal, foi desde a época de escola, né? Dos meus filhos, bullying na escola. Não só dos amiguinhos, como de professores também. Na época, crianças abaixo de 12 anos não podiam entrar em nenhum evento, né? Não podiam treinar, não podiam falar sobre artes marciais. E o pessoal duvidava muito da educação, né? Que as artes marciais estudavam, né? Ainda mais na época do Vale Tudo, né? Então, eu, quando comecei o Vale Tudo, pra mim, pegar o nome, né? Ter o nome, eu precisava lutar. Como não tinha eventos, a maioria dos eventos era a briga de rua mesmo, né? Saída de escola, briga em garagens, chacras, circos. Então, era marginalizado mesmo. Não era esporte, né? Considerava como esporte. Então, a partir daí, tudo que eu fui fazendo e colocando o nome da família, automaticamente foi bastante criticado.